Ai, DJ Litio Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o DJ carai, o DJ sensacional Elas para tudo onde chega, ela chama atenção Que aqui no baile funk, ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Tu tudo sim vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vai só a gostosa do baile agora vão gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Tu tudo sim vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, 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 vem, esse é o de declarar Só toca mandelão Só toca mandelão Só toca mandelão Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim 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 Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim